A presidência, nós temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mails, através do falho com as comissões, de cidadão denunciando de forma anônima a prática de tortura e maus-tratos a presos e coação e perseguição a servidores que vêm correndo no presídio de Arcos e ainda solicitando audiência pública para debater esse tema. Do senhor Mário Savagetti, solicitando intervenção dessa comissão com relação aos processos envolvendo interesses menores que tramitam na primeira vara do Tribunal de Justiça da Comarca de Mariana, cujos andamentos têm sido extremamente lentos. Do senhor Cláudio Roberto de Oliveira Silva, solicitando intervenção dessa comissão, pois a prefeitura instituiu sua residência em 2014 e ainda não indenizou. Do senhor Esdras, denunciando abuso de autoridade de policial militar em blitz de trânsito. Passa a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.410 de 2018, turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com o Clube Atlético Mineiro pela campanha Não se Cale de combate à violência contra a mulher da Comissão Extraordinária das Mulheres. Requerimento 10.544 de 2018, requer que seja encaminhado a prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências com vista à suspensão legal dos processos judiciais referentes à remoção dos moradores da Vila Artur de Sá, devido à legalidade no processo de remoção, também comissão de participação popular. Requerimento 10.879 de 2018. Tem que ser um honra? Então, vamos lá. Já foi lido. Requerimento 10.410. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Também já lido o requerimento 10.544. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.879 de 2018, requer que seja encaminhado a jornais do tempo e supernotícia pedido de providência para que seja feita uma retratação em relação à divulgação de pesquisas de caráter ofensivo e pejorativo pelos referidos veículos direcionados principalmente às mulheres do município de Ibirité, em 9 de 5 de 2018. Em votação, autoria, deputado Ione Pinheiro. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.906. Requer que seja encaminhado a prefeitura de Vespasiano pedido de providências com vista à criação de um Conselho Municipal de Igualdade Racial e que o município de Vespasiano, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, passe a integrar o Consórcio de Mulheres das Gerais. Autoria, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.913. Requer que seja encaminhada a Câmara Municipal de Vespasiano pedindo informações e acompanhada das notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária sobre as providências tomadas em relação às denúncias apresentadas pela vereadora Luciane Fonseca relativamente às agressões por elas sofridas, supostamente praticadas por alguns de seus pares vereadores, tendo por base a discriminação de gênero. Autoria, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O requerimento 11.186. De 2018. Requer que seja encaminhada a Prefeitura de Contagem pedindo de providências com vista à recuperação da estrutura predial e sessão do espaço localizado na Rua 10, nº 30, no bairro São Mateus, em Contagem, para o coletivo de mulheres São Mateus. Autoria, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam em Anoes II, se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Passo a presidência para o deputado André Quintão para a leitura dos requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputado Cristiano Lula Silveira. Senhor presidente, deputado, subscreve a requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Superintendência Regional de Ensino em Diamantina, a Reitoria Federal da Universidade Federal dos Vales de Equitinhão e Mucuri, a Reitoria da Universidade do Estado de Menejara Zoueng, pediu de providência para evitar esforço a fim de que sejam adotadas ações e promovidas iniciativas em caráter imediato e permanente de enfrentamento e prevenção à prática de violência contra a mulher nas instituições de ensino nos campos universitários localizados em Diamantina e região, conforme demandas apresentadas na 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em 9 de setembro de 2018 em Diamantina, requer dessa forma seja anexada a essa solicitação as notas taquigráficas desta 13ª Reunião Extraordinária. Outro requerimento, deputado, subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada a chefia de Polícia Civil, pediu de providência para que, de acordo com as demandas apresentadas na 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em Diamantina, seja destinado a um profissional da área de Psicologia ou da área de Assistência Social, para que passe a integrar em caráter permanente a equipe de delegacia especializada de atendimento à mulher em Diamantina, haja vista a sua atuação, a referência em todo o auto-jequitão, bem como os autos de violência contra a mulher na região. Outro requerimento, deputado, subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada as notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão, nos municípios de Diamantina, dados Feliz de Santos, a Defensoria Pública Geral de Minas Gerais, e em face de debates ali anotado, seja enviado esforço para que se estabeleça uma sede da Defensoria Pública na comarca de Diamantina, a fim de atender as demandas dos vales de Equitão e Mucuri. Outro requerimento, deputado, subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Segurança Pública e a Chefe de Polícia Civil, pedido de providência para, de acordo com as demandas apresentadas na 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada no dia 9 de setembro de 2018 em Diamantina, seja disponibilizado uma viatura, cabine dupla, tração, quatro rodas, para delegacia especializada de atendimento da mulher deã, haja visto sua atuação referencial todo alto de Equitão e bem como alto índice de violência contra a mulher na região. Outro requerimento, deputado, subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, da CETPAC, pedido de providência para que tenha participação efetiva nas atividades do Observatório de Direitos da Mulher dos Vales de Equitão e Mucuri, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales de Equitão e Mucuri, conforme demanda apresentada na 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão realizada em 9 de setembro de 2018 em Diamantina. Outro requerimento, deputado, subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, a Secretaria de Direitos Humanos, pedido de providência para que conjuntamente capacitarem seus servidores relatados nas regiões do Alto, Médio e Baixo de Equitão, no atendimento especializado e adequado à mulher em situação de violência doméstica familiar, incluindo, dentre outros, a formação específica para o preenchimento apropriado, sempre que couber da ficha de notificação e investigação individual de violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais do Ministério da Saúde. Requer ainda, conforme demanda apresentada naquela reunião, com a finalidade de debater os índices de violência, sejam tomadas as ações efetivas no sentido de integrar iniciativas nessas regiões que possam contribuir para o enfrentamento à prática e ao aumento das violências contra as mulheres. São esses requerimentos. Em votação, os requerimentos do deputado Cristiano Lula Silveira, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabenizando o deputado Cristiano Lula Silveira pelo conteúdo dos requerimentos e também pela fluência na leitura dos mesmos. Obrigado, deputado André. Agradeço também ao deputado Jean. Inclusive, o último requerimento, deputado Jean, foi proveniente da iniciativa de sua assessoria. Importante destacar que a sua assessoria participou da audiência e contribuiu colaborando com a proposição deste último requerimento que nós lemos e V. Exª ajudou a aprovar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório dada.